oi oi gente bom dia tudo bom hoje eu venho com mais uma receita de pudim de queijo aprendi a fazer essa receita e vim compartilhar com vocês e conto com seu joinha o que vamos lá aqui três ovos inteiros um é 350 ml de leite condensado dois copos dois copos de leite estou usando leite nenhum mas fica a preferência de vocês pode ser leite de vaca e quatro xícaras ou quatro colheres de sopa de queijo ralado dois três quatro um pudim muito gostoso estou passando para vocês e aqui eu já trouxe a forma já untada vou bater em batido vou bater em batido prontinho aqui coloco na forma e levo ao banho maria untada com a cauda Eu não fiz a calda, mas a calda é um copo de açúcar e um copo de água. Leva ao fogo, deixa ela dissolver o açúcar e aí fica esta calda linda. Gostou? Pode roqueir. Ainda soprou a forma pequena. E aqui vou levar o forno no banho-maria. Deixa eu botar o papel que já ia esquecer. O bolo é um manzinho de rio. Vou comprar isso. Um. Um. Aqui a gente botou a perna. Vamos levar o forno no banho-maria. A água já está em forno. Quando estiver pronto, eu venho a compartilhar com vocês. E um beijo. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.